Falou com Jonas, ele não obedeceu Se escondeu no mato, ele fugiu do abate do céu Veio a treina de tarde, fechou o maior confusão Quatro buzões no barco, mas gritou o capitão Jogaram e ele caiu, e o peixe o embolim Um, dois, três, um dia, na barriga do peixe chegou Ai meu Deus, me ajuda, sim, Jonas orou Um, dois, três, um dia, na barriga do peixe chegou Ai meu Deus, me perdoe, sim, Jonas orou Boa tarde! Boa tarde, e hoje é sexta-feira, isso mesmo E nós começamos a nossa aulinha com a musiquinha de Jonas e o peixe Vocês se lembram dessa história que a Tia contou na sala aí pra vocês? Isso mesmo, Jonas, que não obedeceu Que foi teimoso, vocês se lembram? E ele foi parar onde? Porque ele foi teimoso? Na barriga da baleia, do peixe, não é verdade? Ai, o que foi que aconteceu? Ele começou a rezar lá na barriga do abaleia Pedir perdão a Deus, porque ele foi teimoso Porque ele não acreditou Porque ele não teve fé Porque ele desobedeceu a Deus E quando ele começou a orar Deus veio E ele saiu da luna Deus tirou ele da barriga da baleia, não foi? E ele passou a obedecer a Deus Sempre no caminho dele, tá certo? Sempre quando Deus falava Jonas, faça isso, ele faz Então, do mesmo jeito, somos nós, na verdade Temos que obedecer a Deus E acreditar em Deus Então, que possamos agradecer a Deus Por mais uma semana que Ele nos permitiu Por todo o cuidado Por tudo Pela bênção na nossa casa O papai e a mamãe Muito obrigada, Jesus Isso mesmo Então, hoje Na sexta-feira Temos sempre uma aulinha de fé Não é verdade? Hoje a nossa aula é de natureza Isso mesmo Vamos estudar um pouco Mais um pouquinho Sobre os animais A tia já tinha vindo aqui E mostrar pra vocês alguma coisa Sobre os animais Não é verdade? E hoje, mais uma vez A tia está vindo aqui Pra falar mais coisas Sobre os animais E tia trouxe a caixa E o que será que tem dentro dessa caixa? O que será que a tia está trazendo nessa caixa Infantil 4? Então, hoje A tia vai estar mostrando pra vocês Os animais Os animais e sua família Todos nós Temos uma família Não é verdade? Tia a tia você tem uma família Tia você tem uma família Tia você tem papá Tia você tem mamãe Não é verdade? Tia você tem os filhinhos dela Tia você tem dois filhos Não é verdade? Então, aí na casa que vocês não tem uma família Tem o papá Tem a mamãe Tem a vovó também Pode ter o titio A tia, na verdade Então, o vovô Os animais também vai ter sua família Tá certo? Como assim, Tia Oscar? Claro que ele tem a sua família E também vamos falar hoje Da comida dos animais Vocês ainda tem a comida A gente não tem a nossa comida predileta O que nós comemos O que nós, seres humanos Nós somos animais? Não, né? Nós somos seres humanos E nós temos o nosso alimento Que nós podemos estar comendo Os animais também Pra começar Nós vamos estar falando Da família dos animais Vamos ver o que Tia Oscar Tá trazendo na caixa? Então, pra começar Olha só o que Tia Oscar Trouxe hoje aqui Tia Oscar trouxe um animalzinho Hoje que tá tirando da caixa É o quê? Como é o nome desse bichinho? É o cavalo, não é verdade? Então, o cavalo tem família Tia Oscar Claro que ele tem Então, temos o cavalo E temos a égua Que faz par com o cavalo Então, quando eles fazem par Os dois juntos Eles vão ter o quê? Eles vão ter os filhotes deles Isso mesmo Eles vão formar a família deles O cavalo forma a família Tia Oscar Sim, sim O cavalo também tem sua família Tia Oscar trouxe aqui também Como é o nome desse bichinho? É o cachorrinho Essa daqui no caso é uma cachorrinha A cachorrinha tem família Como é que ela pode formar uma família Como é que ela pode formar uma família infantil 4? Como pode? A cachorrinha faz par com o cachorrinho, não é verdade? E depois disso O que é que vai acontecer? Vai nascer cachorrinhos Ela vai ter filhotinhos Ela vai ter filhotinhos E depois disso Ela vai ter a sua família Vai ter os seus filhotinhos Quem aí já viu filhotinhos de cachorro? Bem bonitinho, não é? Quando são bem pequenininhos Tia trouxe também o porquinho, olha O porquinho tem família Infantil 4? Tem, né? Tem a música Por que tem? O porquinho Quando ele acha a sua companheira A porquinha Ele também vai ter os seus filhotinhos Os porquinhos bem pequenininhos E depois que tiver Que a senhora porquinha tiver os seus filhotinhos Ele vai formar a sua família O porquinho Assim como o cachorrinho E o cavalo Tá certo? E eu trouxe também aqui Como é o nome desse bichinho É o macaco, não é verdade? E olha que bonitinho É a macaquinha, não é verdade? Tá trazendo o que? O seu filhotinho aqui nas costas Olha Então A macaquinha Tem a sua família? Tem sim Ela tem os seus filhotinhos Que vai formar a sua família E essa daqui tá trazendo Olha Ó E faz barulho aí Vem, infantil 4 Apertou a pênia Faz barulho O ursinho Tá certo? Aqui também temos O coelhinho O coelhinho tem família? Tem, né? O coelhinho vai ter os seus filhotinhos A senhora coelhinha vai ter os seus filhotinhos E vai fazer a sua família Eita Eu trouxe aqui também O hipopótamo O hipopótamo tem família? Tem sim Ele vai ter os seus filhotinhos E ele vai ter a sua família Ele vai formar uma família Não é verdade? Então Tem eu mostrando aqui os bichinhos Tem também Eu trouxe aqui O que eu não tenho como trazer Um gato Pra mostrar pra vocês É trouxer a figura O gatinho também Tem a sua família? Tem, não é verdade? Vai ter os seus filhotinhos E vai estar formando a sua família Aqui também Como é o nome? É uma galinha, não é verdade? A galinha Ela tem os seus filhotinhos? Tem sim Como é que a galinha tem os seus filhotinhos? Ela coloca os ovos, não é verdade? E dos ovinhos Vai nascer os pintinhos E vai ter a dona galinha O senhor galo E os seus pintinhos E vai estar formando uma família Então Cada bichinho Assim como nós Nós não temos a nossa família Não temos a nossa família Os animais também tem a sua família E vão estar formando a sua família Tendo os seus filhotinhos Tá certo? Então A tia Passa uma atividade pra vocês Nessa sexta-feira Só no livro Tá certo? De natureza Que é o livro de descobertas Nesse livro Temos animais aqui Tente localizar A família de quatro animais Foi o que eu ia mostrar aqui pra vocês Tá mostrando macaco Tá mostrando patinho Tem o patinho E a dona patinha Com os patinhos pequenininhos Olha a família do gatinho Olha o que eu acabei de falar A família dos gatinhos Tá certo? Você vai localizar aqui Você vai estar na outra página Tem aqui Um livro E cada filhote A sua família Olha só Que eu acabei de falar pra vocês Olha só Aqui temos o macaco Você vai procurar O filhotinho do macaco Tá certo? Aqui temos a girafa Você vai procurar O filhotinho da dona girafa Aqui temos a galinha Cadê? Olha a família da galinha Que vai ser os pintinhos Aqui temos os ursos Olha Cadê? O ursinho filhote Pra poder formar a família Você vai ligar Do jeito que a tia falou Você vai ligar Cada filhote A sua família Tá certo? Aqui também temos Você vai destacar Do material de apoio Papai e a mamãe Vai lá atrás Vai olhar pra vocês E depois vai colar aqui A correspondência Dos filhotinhos De cada animal Os filhotes Da dona vaquinha Da dona patinha Da dona galinha Da dona cachorrinha Aqui também Nessa página Nós vamos estudar também Cada animal Tem o seu alimento preferido Não é verdade? Então assim Aqui no livro Tá mostrando pra vocês Assim, olha só Liga cada animal A sua comida preferida Então Eu vou perguntar pra vocês Gente A galinha come o que? A galinha come o que? Infantil 4 Milho Então você vai ligar Pro milho Fácil, né? O cachorro Ele come o que, gente? Você vai olhar aqui Entre os alimentos Ele come a ração Você vai ligar pra ração O macaco O macaco Gosta de comer o que? Qual a comida preferida Do macaco? É a banana Infantil 4 E aqui o coelhinho O coelhinho Que tenho mostrado Aqui pra vocês O coelhinho Gosta de comer o que? Cenoura, né? Você vai ligar E a vaquinha? Olha só A vaquinha gosta de comer Aqui as gramas Olha Vocês estão vendo aqui As gramas Tá certo? Então A atividade de vocês Vai ser sobre os animais Sobre a família dos animais E sobre o seu alimento preferido Tá certo? Então não esqueçam Assim como a gente Temos a nossa família Os animais também tem Cada um tem a sua família Tá certo? E o seu alimento preferido Espero que tenham gostado da aula E prestem atenção A atividade do livro É muito fácil Uma mãe vai só ler pra vocês E vocês vão fazer, tá certo? Um grande beijo E eu desejo um Óbvio final de semana Abençoado Fiquem todos com Deus E até a semana que vem Beijo